Um holandês foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de tráfico de drogas. Rodrigo Viga conta essa história pra gente. Um holandês foi preso pela polícia do Rio de Janeiro, acusado de tráfico de drogas. Ele foi identificado como Bernardus Verhoek, foi detido na Cidade de Deus, uma favela na Zona Oeste da capital. Ele é acusado, inclusive, de ser fornecedor de cocaína para outros traficantes de drogas aqui do Rio de Janeiro, especialmente para bandidos criminosos que atuam na comercialização de entorpecentes na Zona Oeste da capital. A polícia do Rio de Janeiro recebeu informações sobre a atuação desse holandês. Foi até a casa dele. Ao chegar ao local, o holandês já se defendeu, dizendo que não havia nada de errado no imóvel. Após uma rápida vistoria, uma rápida varredura, os agentes da polícia encontraram um pó branco embaixo da pia. Era cocaína. O holandês admitiu que a droga estava escondida ali naquele local. No mesmo imóvel, os agentes da polícia do Rio de Janeiro encontraram outras drogas que eram comercializadas pelo holandês Bernardus Verhoek. Segundo a polícia do Rio de Janeiro, eram dois pacotes com comprimidos em formato de estrela, provavelmente êxtase. O holandês foi detido e encaminhado para a 35ª Delegacia de Polícia, que fica na Zona Oeste da capital. Do Rio, Rodrigo Viga.